Corinthians e Náutico no Pacaembu, Neto e Marcelinho transam pela direita. Giba cruza, Wilson Mano toca pra dentro, Corinthians 1, Náutico 0. Segundo tempo, Corinthians agora faz tabelinha pela direita, bola erguida na área, Neto mata com a esquerda, só encosta com a direita. Neto, bom de bola, Corinthians 2, Náutico 0, placar final.